Bom, eu não consegui gravar antes de pescar, como eu sempre faço, então eu precisei gravar depois da pescaria nesse programa, mas não tem problema. O que importa é que ontem eu fiz uma pescaria diferente, eu fiz uma pescaria bate-volta total também, então eu peguei o ônibus aqui cedinho em São Paulo, fui até a represa de Paraibuna e lá eu consegui fazer dois estilos diferentes de pescaria. Acompanha aí! Tchau, Jig! Tchau, tô atrasado. Quer ir junto? Vamos! Tchau! Tchau, Jig! Tchau! Vambora, vambora! Meio atrasado, mas... Vai dar tempo! Bom, passagem é comprada, agora é só esperar, meu portão de embarque é aquele aqui. Cara, tá frio aqui, hein? Boa senhora! Bom, chegamos aqui já, agora eu preciso pegar um táxi para ir até o Mirante, né, que eu vou descer lá para fazer uma pescaria de Ocapare. Então eu vou entrar ali no banheiro da rodoviária mesmo, então eu vou entrar ali no banheiro da rodoviária mesmo, para me trocar, colocar a minha roupa que está frio e pegar um táxi. Vambora! Bom, uniforme devidamente colocado, agora a gente vai pegar um táxi aqui até o Mirante, que o Mirante tem um lugar que dá para descer e fazer a pescaria de Ocapare. Meu amigo, tudo bom? Bom dia! Bom dia! Dá para levar até o Mirante lá? Dá! Quanto tempo dá, mais ou menos? Ah, uns 10 a 15 minutos. É mesmo? Rapidinho, né? Tá bom, vambora então. Vambora? Tenta as coisas no carro e a gente vai partir. Tá! Tá bom! Bom, a gente chegou aqui no Mirante agora, ainda está cedo. Vai fazer um dia bonito, isso é muito bom, isso ajuda. E agora eu só vou terminar de arrumar as varas aqui e vou descer pela trilhazinha. Eu não sei se dá para ver daqui, tem uma trilha que passa por aqui e ela vai, você pode passar debaixo da ponte ali e pescar naquela parte, que nas outras vezes que eu pesquei aqui eu fiz o sisteminha de olhar no satélite, ali tem uns pontos bons também. Tanto para a esquerda como para a direita e hoje a represa está bem baixa, então isso ajuda bastante, a gente tem mais acessos assim em lugares para pescar. Então, vamos começar o dia. Vem comigo! Bom, eu estava lá no Mirante e o pessoal da SOS Tamoios me indicou a descer pelo outro lado. Então, eu só atravessei e vim para cá. Aqui também tem um espaço ali que o pessoal pode parar carro e tem uma trilha aqui, tem um portãozinho. A gente passa por baixo da ponte, né? E desce ali no Capare. Então, eu vou fazer esse caminho por aqui. É o que me resta, vamos lá, vamos embora. Aqui é o acesso, a gente está quase embaixo da ponte, então eu quero descer para dar uns arremessos nas pedras que tem aqui. Inclusive, eu já vi peixe subindo ali. Vamos ver se dá certo. Vamos comigo. Cara, uma coisa que é triste demais ver quando a gente faz essa pescaria urbana é a quantidade de lixo que os pescadores deixam nas margens do rio, no caminho. Então, eu vi que tem uns lixos aqui em cima, inclusive no Mirante. Quando eu voltar para lá, eu vou levar esse lixo aqui e vou tentar fazer minha parte, né? Sacanagem, hein? Vamo lá. É, sem pular, peixinho. Vamo lá. E aí, meus amigos, peixinho no Capare, embaixo da ponte. Vamo para a água rápida, que está frio, pra gelado. Bom, saiu mais um peixinho aqui, arremessando aqui no pé desses pilares aqui da ponte, deixando chegar bem perto. Mas o peixe está comendo mais para o fundo, porque ainda está frio e lá, na parte mais funda, tem menos variação de temperatura. Aqui eu estou usando um jig redzinho, levinho, né? Porque está sem vento. E o camarão dá por strike. Jig red da juva pesca. Bora continuar. Ai, caramba. Vamos. Nossa, cara, bateu na água, pegou. Vamo ver o que é. Porque eu vi pular umas piabanhas ali. E eu não faço ideia do que é. Nossa, uma piabanha. Ah, escapou. Estourou. Caraca. Olha o tamanho da piabanha que bateu. Ela levou embora, meu camarão. Deixa eu ver se ela cortou o líder. Cortou o líder. Ela cortou o líder, olha. Vou ter que fazer outro camarão. Vamos voltar a pescar. Que baita piabanha. Ó, ocapar. Deixa eu tirar o óculos aqui. Pescaria de ocapar e a gente acabou de descer do mirante. Mostra o mirante ali. Olha onde ele está. A gente vai vindo pelo caminhozinho. Chegamos aqui. Eu estou tentando pescar um tucunaré. E entrou uma piabanha. A isca bateu na água, ela já grudou. E como ela tem dente, fica bem difícil, né? Mas está valendo. Está valendo. Deu para ver que dá para fazer uma pescaria de ocapar e aqui com espécies variadas, né? Eu vou trocar a isca aqui e agora tentar pegar mais uma ou um tucunaré. Acontece. Vamos que vamos. Com a represa baixa desse jeito, as estruturas ficam mais difíceis de encontrar. Então, o que eu estou vendo de galinho para fora da água, eu estou tentando arremessar o mais próximo possível. E trabalhar a isca ali, naquela região. E vamos tentando. Deixa eu pegar você aqui, véi. É só não cair. Vem aqui. Aê. Olha. O jiguezinho, o bucktail. Olha que peixe lindo. O capari, meu amigo. O capari, 100%. Coisa linda. Está para a água? Oi, está bravo? Vamos embora. Como a gente ainda está no fim do inverno, eu precisei usar uma técnica bem finesse, porque o peixe ainda está comendo no fundo, a água ainda está bem gelada. Então, eu usei bastante esses camarões aqui da Puristrike. Esse aqui é um Wrapped Shrimp. Ele tem 6 centímetros, bem pequenininho assim. Ele garante bastante peixe. Tanto grande como pequeno. Então, você tem bastante ação. Você tem mais produtividade. Para balancear esse camarãozinho aqui, eu usei os Jig Heads da Juva Pesca. Esses aqui. Esse aqui tem 7 gramas. Eu usei até um pouco mais leve. 1 barra 0. Já está de bom tamanho. E as cores variadas. Eu usei bastante o verde limão, o rosinha, metálico. Eu também usei bastante os Jigs de Bucktail da Juva Pesca também. Esse aqui foi o tamanho que eu gostei mais de usar lá. 7 gramas, 2 barra 0. Cores variadas também. Tem que sempre tentando, buscando ali. Encontrar a cor que o peixe está comendo mais. As Hard Baits, eu usei bastante as iscas da Lory. Essa aqui é a Lory Mais 80. E essa cor em especial deu bastante resultado para mim também. O equipamento que eu levei para essa pescaria, como eu sempre faço na pescaria de Ocapari, é a pescaria de Ocapari, que é uma pescaria de barranco, uma pescaria de vadeio ali nas pedras. Então a gente sempre encontra situações onde a gente precisa de uma vara bem menor, mais curtinha, para conseguir dar uns arremessos embaixo das estruturas, embaixo de pontes, de árvores. Às vezes tem alambrados, tem de tudo. Então a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. E para esse estilo de pesca, eu escolhi a vara indiana da Maruri. Essa vara aqui é uma vara curtinha. Ela tem 5,6 pés. É mais ou menos 1,68m, 1,70m. Então ela é bem aqui, 1,68m, exatamente. E uma vara de 12 libras. É uma vara levinha, para a gente conseguir ter aquela sensibilidade que eu sempre falo na pescaria de Ocapari. O peixe ainda estava muito manhoso, estava comendo um pouco mais profundo. Mas a gente teve bastante resultado. Foi até, de uma certa maneira, surpreendente. E para a pesca embarcada, eu levei a vara nevada da Maruri. É uma vara um pouco mais comprida. Essa vara aqui tem 1,90m. E é uma vara de 14 libras. Eu levei duas. Uma de 14 e uma de 17. Ambas nevada da Maruri também. Especialmente para a pesca da piabanha, que é um peixe que tem uma boca muito dura e você precisa travar. Precisa ser uma vara aqui com uma ação rápida. Uma vara um pouco mais parruda. Essa é uma dica muito importante. Já as carretilhas. Eu levei a carretilha Indiana e a Minota 8000. São duas carretilhas da Maruri, perfil baixo. E essa carretilha em especial, a Indiana da Maruri, ela tem o chassi de alumínio. É uma carretilha muito leve. Então, para você balancear com esse equipamento mais levinho e ter aquela sensibilidade pescando no finesse, é muito importante. Galo, é muito tarde você falar esse bom dia para nós. Já está tarde. Bom, chegamos aqui no Laércio. Encontrei já o meu amigo Marcelo. Ele é guia aqui na Represa de Paraibuna há muito tempo. Conhece essa represa muito bem. E a gente vai descer o barco aqui agora. Quero mostrar para você o esqueminha que eles fazem ali. É bem bacana. Vem comigo. Esse aqui é o seu Laércio. Grande seu Laércio. Muito obrigado por receber a gente aqui. Seu Laércio, explica para a gente como é que você teve essa ideia de montar essa engenhoca aí dessa montanha russa. Eu achei incrível. Isso aí foi tudo a represa baixando e época de chuva, botar motor na água, no barco lá embaixo, na pirambeira. Eu fui fazer um jeito. Tentei fazer lá embaixo. Não deu certo. Aí, quando bolei esse desse tipo aí, aí lá funcionou. Aí eu peguei e trouxe isso aqui para cima para facilitar mais. Mas, na realidade, era ali embaixo, cara. O carquinho desse é o barco. Quantos testes você fez? Puxa, nós sofremos para caramba ali. O judei de barco, amassei barco, tudo ali. Mas hoje está funcionando certinho, né? Não tem mais problema. Cara, parabéns. Segurança total. Você vê a segurança que é, né, cara? Não tem como escapar nada. Não tem como cair nada. Sim, sim. Segurança foi em primeiro lugar aqui, né? Bom, então, na parte da manhã, fizemos uma pescaria de ocapari. Agora, a gente vai aproveitar que deu uma esquentada. Já vou começar a tirar a blusa aqui. E vamos... A gente vai tentar fazer uma pescaria embarcada, né? A gente ainda está no fim do inverno. Mas com essa esquentada que deu, é capaz que a gente consiga pegar uns tucunarés, quem sabe uma piabanha, que o meu amigo Marcelo falou que está saindo bastante por aqui. Vamos para a água. Bom, tudo certo, preparado. Celua, Erso, manda bala. Boa festa aí. Até já, pessoal. Boa festa aí. Boa festa. Boa festa. Boa festa. Nossa, quantos? Meu amigo, que rapidez. Que rapidez, cara. Primeiro peixinho Ó, essa isquinha aqui Nori mais 80 É impressionante Porque ela pega de peixe Impressionante Vou botar esse cara na água aqui Tem muito peixe ali É sempre importante usar essa jaqueta Corta-vento, essa aqui que usa da BRK A gente está no inverno ainda Agora tudo bem, a gente está na parte da tarde Já está fazendo um calor Mas o vento ainda está muito gelado O ar está muito gelado E para pegar uma gripe é rapidinho Então eu sempre Ando com a minha corta-vento aqui Não importa se está calor, se está frio Eu acho de extrema importância Pegou Ah, mas esse aqui Eu estava mirando no pai desse daqui E veio esse Mas está bom, está valendo Eu sei que não era você que estava Fazendo esse reboliço todo ali, tá? Então Você trate de se colocar no seu lugar Ó, vou soltar ele Porque tem muito mais peixe ali Porque tem muito mais peixe ali E tem peixe grande Ó, bateu? Pegou É uma maravilha, cara, que legal Ai caramba Que maravilha Olha Eu estou usando agora um camarão Da Puristrike Com um Jig Reg do Juva Pesca E uma varinha 12 libras bem levinha O peixe não está querendo comer direito A gente resolveu agora apelar para o Finesse Ó, estou tomando linha Olha, é um peixinho maior Ó Maravilha Não posso forçar Esse equipamento aqui é bem levinho O líder também é levinho Então aqui já saiu do enrosco Eu posso trabalhar ele Tranquilo aqui Nossa Ele está no barco, ó Toma cuidado Nossa Ah, meu amigo É disso que eu estou falando Caramba Cara, eu apresentei Um monte de Disca diferente para eles Mas como eles estão Eles não estão Estão ativos A gente teve que fazer aqui Uma montagem bem levinha Finesse Mais Discreta possível E olha, cara É um belo do Kunaré Já Ó Bom, como O vento O ar ainda está gelado É melhor a gente soltar logo o peixe Para ele não ter muita variação de temperatura Ele já está bravo Já está querendo ir embora Vamos É disso que eu estou falando Valeu, meu amigo Valeu Vou pegar mais O que tem mais ali É isso que eu estou falando 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 Nossa! Nossa! Que cavala! Tá pulando essa, pula. Não pode apertar a linha, em hipótese alguma. Ela vai pular de novo. Cavala, cavala. Só trazendo que ela vai pular. Aquela é muito forte, Chico. Força não. Ela tá tomando linha. Não vou forçar não. Nossa, onde ela tá? Uhul! Passou por baixo. Sobe, sobe, sobe. Calma, Chico. Calma. Vai. É difícil o que eu tô falando, meu amigo! Uhul! Olha que coisa linda! Cara, que briga, hein? Que briga! Olha, tá fim de tarde, coroado, fechado com chave de ouro. E agora, meu amigo, veio a melhor parte de todas, soltar o peixe. Não tem prazer melhor que esse na pescaria. Ela é muito lisa. Ó, já tá querendo ir embora, ó. É disso que eu tô falando, natureza urbana, meu amigo! Cara, fomos coroados com esse pôr do sol. Agora acho que é hora de voltar, né? Pescaria de Ocapari de manhã. À tarde, conseguimos pegar tucunarés bons, né? E, nossa, eu tô sem palavras, cara. Que peixão! É meu recorde, claro, de piabanha na isca artificial. Fantástico, sem palavras. Obrigado! Cara, você vê como são as coisas, né? Hoje de manhã eu peguei um ônibus na rodoviária do Tietê, no centro ali, dentro de São Paulo. E uma hora, uma hora e pouquinho, olha o lugar que a gente tá. Olha que riqueza que a gente tem nesse país. Imagina só se a gente preservasse mais tudo que a gente tem. Melhor país do mundo, sem sombra de dúvidas. Olha isso! Certinho de São Paulo. Represa de Paraiduna. É muito bom. Vamos continuar preservando que isso aqui vai dar... A gente vai colher os frutos no futuro. Eu conto com você, hein? Esperamos a ver com você, né? Vamos lá. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau.